Música Atenção! Começa agora uma teleaula de administração da manutenção do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 7. Bons estudos! Acelera, Chico! De novo! Tá bom, pode desligar. Tá vendo, seu Tadeu? O carro não tem nada, nem precisa de revisão. Escuta aqui, Chico. Você ainda não aprendeu? Manutenção nunca é demais. É por isso que hoje nós vamos conhecer a manutenção preditiva. Na teleaula de hoje, você vai conhecer a manutenção preditiva. Vai ver que o momento adequado para executar esse tipo de manutenção é determinado pelo ponto preditivo. E vai conhecer alguns métodos de investigação utilizados antes das intervenções de manutenção. Agora a gente vai saber se o motor pode apresentar algum problema. Quando é um motor com injeção eletrônica, fica mais fácil saber se tá tudo em ordem, né? Fica assim, Chico. Esse aparelho me dá um diagnóstico da situação atual do motor do carro. E com esse diagnóstico, dá pra predizer se é ou não necessário fazer a manutenção nesse momento? Dá sim, mas não é uma previsão milagrosa, não. Você precisa entender o que o aparelho está mostrando. Isso é um tipo de manutenção? É. É a manutenção preditiva. Na última teleaula, você viu que a manutenção preventiva se baseia no tempo estimado de vida dos componentes, das máquinas ou equipamentos. É importante lembrar disso porque a manutenção preditiva é aperfeiçoamento da manutenção preventiva. A diferença é que ela se baseia na condição dos componentes, das máquinas ou dos equipamentos. O que seria da vida moderna sem a manutenção? Você já parou pra pensar que ela está em todos os lugares? Um parque de diversões, com aquelas montanhas russas assustadoras, por exemplo, não funciona sem manutenção. O que dizer então da casa da gente? Boa tarde, Mariana. O que mais precisa de manutenção aqui na área externa da casa? A gente corta a grama, rega as plantas. E além de regar as plantas, precisa da manutenção de poda? As azaleias crescem bastante, a gente está sempre podando. E quem faz essa parte de limpar o jardim, de cuidar? A gente mesmo acaba fazendo. A casa da Mariana precisa de manutenção e pode ser até na parte externa da residência. Pense bem, todas as residências precisam de algum tipo de manutenção e todas as indústrias também. A diferença é que na indústria, o tipo de manutenção a ser adotada pode ser muito mais sofisticada. A manutenção preditiva, por exemplo, envolve diagnósticos e análises muito específicas. Para otimizar a produção, máquinas e equipamentos operam sem interrupções. E durante o maior tempo possível. Com a máquina em funcionamento, são adotadas técnicas de inspeção baseada em análises das condições do equipamento. A manutenção preditiva se fundamenta nos resultados das análises. Através da análise do óleo, que lubrifica um equipamento como este, por exemplo, o mantenedor fica sabendo se há desgaste anormal de algum componente. Se o resultado das análises aponta desgaste, está na hora da intervenção de manutenção. Essa indústria de automação industrial adota a manutenção preditiva. A manutenção preditiva é baseada no conhecimento do estado ou da condição de uma máquina ou equipamento. Para que ela seja eficiente, medições periódicas ou contínuas determinam o momento adequado para a execução da manutenção. Eu acho que eu entendi, seu Tadeu. É igual a carro. Quanto mais o dono cuida, menor a chance dele quebrar. Ao realizar sempre a manutenção do carro, o proprietário se previne contra eventuais problemas. Na indústria, a prevenção pode começar antes mesmo da máquina apresentar qualquer problema. A manutenção preditiva determina com antecedência se há necessidade de realização de serviços de manutenção. Isso elimina desmontagens desnecessárias para a inspeção. O tempo de disponibilidade dos equipamentos aumenta. Além disso, há uma redução no trabalho de emergência e um aproveitamento total da vida útil dos equipamentos. Na manutenção preditiva, o diagnóstico das condições dos componentes do equipamento fornece informações que determinam seu estado real. É um tipo de manutenção que trabalha com a coleta, comparação e interpretação de dados. Tudo para fazer a inspeção de manutenção no momento adequado, sem interrupção dos serviços. Mas como saber qual é o momento adequado para executar a inspeção? O momento exato para executar a manutenção preditiva é determinado pelo ponto preditivo. É realizado por estudos estatísticos e análises de sintomas. A análise estatística se baseia no término da vida útil dos componentes ou equipamentos e no acompanhamento da taxa de falhas. A taxa de falhas é o cálculo da probabilidade que um equipamento tem de falhar depois de um tempo de operação. Para a manutenção preditiva, não existe um problema inesperado. Muito pelo contrário. A manutenção preditiva trabalha para prever qualquer tipo de falha. Já a análise de sintomas coleta sinais das máquinas sem interromper o funcionamento dos equipamentos. Com a análise de sintomas, o especialista em manutenção consegue obter informações sobre desgastes internos da máquina. Para a coleta de sinais, essa indústria aqui utiliza aparelhos específicos, capazes de analisar o nível de ruídos, vibração, temperatura e outros estados da máquina quando ela está em funcionamento. Se surgir algum sinal de irregularidade, o especialista nesse tipo de manutenção faz um diagnóstico sobre a origem e a gravidade do defeito. Isso é feito antes da programação do reparo. Quer dizer que dá para descobrir se a máquina vai dar problema muito antes do problema aparecer? Isso mesmo. Existem métodos para detectar o provável surgimento de um defeito. Seu Tadeu, quando a gente verifica o sistema de injeção eletrônica, a gente está coletando o sinal do motor? É isso, Chico. É um tipo de verificação. Mas na indústria existem outros. A manutenção preditiva adota vários métodos de investigação. Tudo para intervir nas máquinas e equipamentos só no momento adequado. Quando estão funcionando, todas as máquinas produzem vibrações que com o tempo podem levar a um processo de deterioração do equipamento. Através da medição e análise das vibrações de uma máquina em serviço, é possível detectar antecipadamente a presença de defeitos que devem ser corrigidos. Com a análise de vibrações, fica mais fácil corrigir problemas em enrolamentos deteriorados, engrenagens defeituosas, acoplamentos desalinhados, rotores desbalanceados, eixos deformados ou outros tipos de problemas. Outro método de investigação usado em uma instalação industrial é a análise de óleos. Ela é feita para economizar lubrificantes e eliminar defeitos. O controle da degradação ou de contaminação dos óleos traz economia para a instalação industrial e permite a otimização dos intervalos das trocas. Com o auxílio de equipamentos de ponta, o técnico de laboratório consegue determinar o índice de viscosidade, a acidez, a alcalinidade e o grau de contaminantes dos óleos. A partir dessa análise, a equipe de manutenção determina se o óleo de uma máquina precisa ou não ser substituído. Determina também se há desgaste dos componentes. A análise estrutural de máquinas e equipamentos é usada para detectar a existência de fissuras, trincas ou bolhas. Esse tipo de análise pode ser feita através da ultrassonografia, ensaios de líquidos penetrantes, ensaios de partículas magnéticas ou outros métodos. Na manutenção preditiva, a coleta de dados é feita periodicamente. As informações recolhidas são registradas em uma ficha. É através desses registros que o responsável pela manutenção toma as providências necessárias. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver se está bem entendido. A manutenção preditiva se baseia nas condições dos componentes das máquinas. Para ler esses sinais, são realizadas medições periódicas, que determinam o momento adequado para a execução da manutenção. Para realizar essas medições, são utilizados equipamentos específicos. É, a manutenção preditiva trabalha para prever qualquer tipo de falha mesmo. Mas será que dá para se prevenir ainda mais? O que mais pode ser feito para se evitar o surgimento de problemas na produção? Se prevenir contra falhas é um desafio da indústria, para enfrentar esse desafio surgiu a terotecnologia. Você sabe o que é terotecnologia? Terotecnologia? Não. Não entendo muito disso, não. Sei que tecnologia, né? Que é autotecnologia, mas terotecnologia não. Terotecnologia é uma técnica que une gerência de economia e engenharia de manutenção. A terotecnologia é uma técnica onde reúne diversos especialistas, inclusive da área de manutenção, desde a concepção até a instalação de um equipamento numa planta fabril. É sempre usado quando há necessidade de novos ativos industriais ou novos desenvolvimentos de produtos dentro de uma planta industrial. Quer dizer que, mesmo durante a fabricação de um equipamento, o pessoal da indústria já começa a pensar na manutenção? Isso é que é a administração da manutenção, seu Chico. Já para administrar bem os seus conhecimentos, nada melhor do que ficar de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou por dentro dos objetivos da manutenção preditiva. Viu que o momento ideal para a manutenção preditiva ser realizada é determinado pelo ponto preditivo. E aprendeu que, para encontrar o ponto preditivo, são realizadas análises estatísticas e análises de sintomas. A manutenção preditiva reduz os custos da manutenção e aumenta a produtividade. Para entender melhor por que acontece a redução de custos e o aumento de produtividade, dê uma olhadinha no seu livro de estudos. A gente se encontra na próxima teleaula. Até lá! E aí E aí Música Música